Olá, muito boa noite pra você. Guerra do Vietnã, Martin Luther King, Primavera de Praga, AI-5. Todos esses eventos têm em comum o ano de 1968, particularmente o mês de maio. As grandes manifestações populares que marcaram esse ano tiveram o seu clímax no quinto mês. Antes, em abril, o líder da luta pelos direitos civis dos norte-americanos, dos negros norte-americanos, foi assassinado a tiros, mobilizando multidões que, somadas aos protestos contra a guerra dos Estados Unidos contra um pequeno país asiático, acabaram influenciando a revolução em outros países. Na Tchecoslováquia, o comunismo, o comunista e o recém-impossado presidente Alexander Tubchek deu início a uma série de reformas políticas, sociais e econômicas e culturais também, visando um socialismo mais humanizado, que terminaram sendo reprimidas pelos tanques soviéticos. Na França, a prisão do autor de um ato público em Paris contra a guerra do Vietnã provocou a ocupação da Universidade de Nanterre, nos arredores da capital francesa. Em maio, o fechamento do complexo estudantil por ordem do governo uniu estudantes e operários em uma série de mobilizações, culminando numa greve geral que paralisou o país e terminou por derrubar o próprio presidente de Gaulle, general que comandou a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial. Um herói nacional. No Brasil, a morte do estudante Edson Luiz por forças do regime militar gerou uma passeata que reuniu 100 mil pessoas no Rio de Janeiro. Depois, o Congresso Nacional se negou a processar o deputado Márcio Moreira Alves, que havia criticado a ditadura. Resultado, fechamento do parlamento pelo ato institucional número 5. Tudo isso há 50 anos, em maio de 1968. Assunto do debate TVE desta noite. Eu sou o jornalista Cláudio Andrade e o programa já está no ar. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507 da NET e também no site da TVE. E para discutirmos maio de 1968 e o seu legado, estamos recebendo o juiz aposentado, ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar, exilado político, João Carlos Bona Garcia. E também o professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutor em literatura, Rodrigo de Lemos. Uma ótima noite para os meus convidados. Muito obrigado pela participação. No programa de hoje, eu vou começar falando com o meu querido Bona Garcia, que já é conhecido aqui da TVE, conhecido aqui pela TVE dos Gaúchos. Bona, também formado em economia pela Sorbonne, na França, onde esteve exilado, né? Depois de passar pela Argélia e também pelo Chile. Bona Garcia, dura essa vida de exilado? Com certeza, né? Boa noite. Boa noite, boa noite, Cláudio. Nosso apresentador, o Rodrigo, nosso professor de História. Boa noite a todos que estão nos ouvindo e nos vendo essa noite. Claro, não tem dúvida nenhuma. Agora, o resumo que tu fizeste aí, Cláudio, foi muito bom. E eu gostaria de apenas colocar o seguinte, tentando trazer um pouquinho aquele clima dos anos 60, anos tão importantes, entendeu? Um ano importantíssimo para a vida de toda aquela juventude, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que era o problema da Guerra Fria. O mundo estava praticamente dividido. Estados Unidos, União Soviética. Isso, ficou. Perdão, a gente dizia o seguinte, o imperialismo americano de um lado e a União Soviética do outro, o socialismo do outro. Então, é o seguinte, existia um debate enorme, as pessoas se posicionavam, os governos tomavam partido, o exército tomava partido, porque tem que entender isso aí para entender também o golpe de 64. O que não foi? Olha, se discute muito a questão do governo do Jango, a questão de toda a situação, mas por baixo, no fundo de tudo isso aí, existia o interesse do exército americano, o interesse, entendeu? Em função da Guerra Fria dos Estados Unidos, de não deixar de maneira nenhuma, aqui na América Latina, que outro país tivesse, entendeu? O desejo, a aventura de mudar o regime que ele estava vivendo. Principalmente, então, se fosse um pouco simpático à União Soviética naquela época. E eu ainda peguei tanto esse costume da União Soviética que há poucos anos eu estive em Moscou a convite do governo, enfim, atos que estão lá relacionados à questão da magistratura também, e eu me dirigia aos russos dizendo União Soviética. Eles me corrigiam. A Rússia, isso, a Rússia. Ah, muito importante. Agora eu falei não, a União Soviética. Não, a União Soviética. Ah, olha que interessante. Agora isso, hein? Isso. Então, é o seguinte, a juventude, ela se posicionava desde cedo. Era um movimento secundarista muito forte, jovens de 15, 16 anos, 17 anos. Estava já, não era um pouco como é a adolescência de hoje. Um jovem já era um homem, entendeu? Sim. Naquela época, 17, 16, 17 anos. Já tinha que tomar posição. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar aos 14 anos de idade e já me sentia, entendeu? Um adulto. Responsável. Um homem responsável e tal. Então, o movimento, ele tomava parte. E eu me lembro bem porque nós discutíamos muito, enfim, discutia a filosofia, discutia, entendeu? O capital de Marx, mesmo que se não entendesse quase nada, mas você estava ali discutindo. Estava querendo participar. Carregando aqueles livros enormes, entendeu? Querendo participar. Que às vezes servia até de banco, entendeu? Para a gente sentar, mas aquilo para nós era fundamental. Nós queríamos o quê? Mudar a sociedade. Não era só a sociedade aqui no Rio Grande do Sul, na minha cidade, não era. Era mudar o Brasil. E mais, nós tínhamos ambições, por exemplo, houve o Congresso da Olas, nesse período, onde o Jânio, quando decorou o Che Guevara, deu a ordem maior do Exército. Isso era um perigo. Isso era um perigo, né? Perigo. Ali começou o problema do Jânio, do Jânio Quadro, que levou ele depois a renunciar, pedir para sair. Então, todo esse caldo imenso é que fez com que a juventude começasse a contestar, não só o regime, não só, mas a contestar o meio de vida, a sociedade, o modo de vida. Então, tem uma frase que é do Caetano e do Gilberto Gil, que retrata bem esse período, que dizia o seguinte, é proibido proibir. Então, nós contestávamos tudo. Inclusive, antes de um show, eles teriam dito essa frase e teriam sido vaiados, e o Caetano teria dito, vocês não estão entendendo nada, então... Que juventude é essa? Que juventude é essa que não está entendendo nada. Não está entendendo. Mas muito bem essa explanação que vivesse na época, né? Estava lá, lá com o jovem, na época, vivendo justamente esse... No calor, entendeu? No calor dessa... E não éramos só nós. Sim, era no mundo inteiro. Era no mundo inteiro. Era no mundo inteiro. E nós, inclusive, brigávamos na relação social dentro da própria família, porque nós somos os precursores, hoje todo mundo fala, a juventude, aí tem o termo de ficar, né? Lá, a gente já partiu, entendeu? Para um namoro mais pesado. Para o pessoal aí que está novo aí e tal, está acostumado. Ficar ali quando fica, dá um beijinho e tal. Mas naquela época, e acho que são modernos hoje, né? Mas tudo isso veio... Começou lá naquela época. Começou da tal da liberdade sexual, Woodstock, Paz, Amor, né? Sexo, Drogas e Rock and Roll. Isso aí, começou por aí. Começou por aí. Tá, depois a gente vai falar mais sobre isso aí. Eu quero perguntar para o professor Rodrigo, que escreveu esses dias artigos no Estadão, né? No site. Justamente colocando uma análise dessa época, mas trazendo um pouquinho mais para os dias de hoje do que ficou, do que mudou. Porque ali a gente tinha uma coisa realmente impressionante. Por exemplo, as mulheres, né? Ali tinha um machismo, acabar um pouco com isso. Tentou, pelo menos. Uma mulher, por exemplo, tinha que pedir autorização para o marido para abrir uma conta no banco. Então, só para se ter uma ideia, assim, do que era a coisa. Realmente tinha muita coisa ali que tinha que ser mudada. Mas será que se mudou mesmo? Será que foi só isso? Hoje em dia, como é que se vê aquela época lá? Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema que é tão interessante. Eu me detive sobre esse assunto, maio de 68, porque, bom, minha formação se deu muito ligada à cultura francesa, à literatura francesa, à história francesa, à história das ideias na França. E eu nasci num momento em que maio de 68 já era um mito. Ah, é verdade. Já surge como um ponto fundamental na história, na história moderna, na história contemporânea. E eu me interessei pelo estudo desse momento, porque era o momento de avaliar para mim o que havia por trás do mito. Sim. O mito de 68 é a ideia de que tudo começa ali. Sim. Tudo começa ali. Tudo mudou. Tudo muda ali. Tudo muda ali. E eu creio, hoje, depois de ter me detido um pouco sobre o assunto, que mais do que começar ali, ele foi um ponto de inflexão, de uma modernização que precede 68 e que ali se acelera, né? E que vai deixar um legado depois, né? Esse momento prévio a 68, que explica, de certa maneira, 68, é a modernização da França, no caso, me detendo no caso da França, a modernização da França naquelas décadas que vão de 45 a 75, basicamente, que se chama os anos, os 30 gloriosos, né? É época de grande crescimento econômico, de expansão de uma sociedade de consumo na França, e uma sociedade dos lazeres e do prazer, né? Que são grandes temas aí nesse período. O prazer, né? Sim. Então, mais de 68, mais do que um rompimento, tanto quanto um rompimento com isso, é uma continuação acelerada desse processo de liberação dos antigos interditos, das antigas proibições, em favor da liberdade do indivíduo e da busca um pouco hedonista, individualista por prazer. Mas isso não é tudo o que existia na época, porque a gente tem que distinguir um pouco 68 do que veio de depois, né? Do que veio depois. 68 é um momento de explosão. É como uma bomba. Saem energias para todos os lados. Tem várias correntes. Sim. Essa corrente que a gente está falando aqui é o que se poderia chamar do cultural libertário, né? Uma nova ética sexual, uma nova ética de família, uma nova relação universitária. Porque, inclusive, exatamente, nas universidades os meninos e as meninas eram separados, garotos e garotos, ainda tinham aquelas escolas. Em 67, na verdade, mais de 68 começa antes de 68, começa em 67 mesmo, no caso das universidades, porque é o momento em que os estudantes de não-terra vão invadir, ocupar a universidade, porque eles querem acesso ao dormitório das meninas, entendem? Então, é já o problema de uma nova ética sexual. Sexual. Mas eu gostaria de deixar bem claro que isso é uma parte de 68. Porque existe também uma parte de 68, que é marxista-leninista, que não tem nada a ver com isso, que vai crescer depois de 68, depois vai se esvaziar. E, hoje em dia, nós temos a ver, o 68 é a Revolução Libertária. Mas havia algo tradicional de esquerda em 68 também. Então, há um pouco de tudo. E essas correntes não necessariamente se conversam ou se reforçam. Às vezes, elas entram em conflito também. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, não tinha... Era outra guerra do Vietnã, era outra coisa. A França é específica nisso, porque ela entra nesse momento, ela é simbólica nesse momento, mas ela o faz acionando os símbolos e o vocabulário da nação francesa e das revoluções da nação francesa. Por exemplo, as barricadas. As barricadas não tinham função nenhuma ali em Paris, em 1968. Mas é algo de tão tradicional remonto ao século XVI, as primeiras barricadas na França. Então, eles fazem barricadas com uma espécie de reencenação de Vitor Hugo, os miseráveis, em 1830 e 1871. Então, é toda a história da Revolução na França, das insurreições na França, que é reensinado ali e vai levar o Raimond Arron, que foi um crítico do movimento, a dizer que mais de 1968 não foi uma revolução, não foi tão importante assim, foi um psicodrama. Ele tem esse termo. Que interessante isso. E logo na França, que foi... Dá para ver até, Bona Garcia, que o professor Rodrigo tem um sotaque até, puxado por francês. Deve falar fluentemente francês. Eu lê bastante francês. Sim, sim, sim. É a base da minha formação. Olha só, dá para ver de longe, então. Mas olha aqui, eu queria perguntar, inclusive, também para o Bona Garcia, qual foi o motivo, como é que foi o momento exato da questão para ser exilado, da questão para ser tirado. O que aconteceu, exatamente? Todo esse caldo que nós estamos discutindo serviu para que a juventude, naquela época, estudantil, que fazia movimento estudantil, mesmo trabalhava, mas fazia movimento estudantil, como era, por exemplo, o meu caso, ele se engajasse politicamente cada vez mais. e começasse a abrir uma guerra, uma luta contra a ditadura que existia, porque ela cerceava qualquer tipo de liberdade que você podia ter. Então, é o seguinte, todo esse movimento, que foi internacional, teve na França, sim, teve sua importância, mas foi... Olha, movimento de libertação na África, entendeu? Todo o movimento negro dos Estados Unidos, estourou em tudo que foi lugar, na Itália, na Alemanha, Combedi, que foi o grande líder de Nanterre, que foi que ele era alemão-francês. Então, isso aí tudo teve uma certa influência para a nossa juventude, e a juventude brasileira. E aí, o que passou? Como o Partido Comunista tradicional, na época, aqui no Brasil, não teve naquele momento, entendeu? Nem era, vamos dizer assim, da sua base, da sua filosofia, entendeu? Um enfrentamento maior com a ditadura. Ele também ficou um pouco, recuou um pouquinho. Aquela juventude não aceitava passivamente você não enfrentar a ditadura. E aí passou o quê? A apoiar os movimentos revolucionários que foram dissidentes de todos os partidos tradicionais, o Partido Comunista, o PCdoB e outros, que vieram a engrossar, entendeu? Os movimentos de libertação nacional, a vanguarda popular revolucionária, entendeu? A VAR-Palmas, enfim, todos os movimentos revolucionários que aceitaram, vamos dizer assim, tinha no seu escopo usar, pegar em armas para derrubar o regime. E o que eles queriam? Eles queriam o quê? Eles queriam liberdade democrática, queriam, era bem humanista, até um pouco, de certa forma, se você buscar um pouquinho, por exemplo, a história da AP, que foi também desse período aí, uma grande parte era religião, entendeu? O pessoal que saiu da comunidade religiosa, entendeu? Porque a igreja serviu tanto para a direita como para a esquerda, a igreja. Tanto uma parte grande da igreja apoiou o golpe militar, como uma parte também da igreja, entendeu? Apoiou o movimento que queria derrubar a ditadura. Então, essa juventude é que deu a militância maior para o movimento de guerrilha no Brasil. Então, o que a gente pensava, o que nós queríamos naquela época, entendeu? Era utopia, é verdade, era um movimento utópico. Nós éramos sonhadores tranquilamente, éramos sonhadores. Agora, nós oferecemos naquela época, e aí está o tributo maior de todos aqueles que morreram, entendeu? E aqueles que foram torturados, foram banidos, tiveram, passaram pelas cadeias aqui no Brasil, entendeu? O que que lhe oferecia aquilo que era de mais rico e mais importante na vida, que é a vida dele? Essa agorizada, esses estudantes que saíram à rua ofereceram a sua vida, entendeu? Enfrentando o regime, sabendo que podiam ser presos, sabendo que podiam ser mortos, sabendo que podiam ser mortos na tortura. E, às vezes, a gente falava, e eu estou vendo ali na tela, o senhor que atuou na Comissão da Verdade, como o senhor vê a divulgação dos documentos secretos da CIA? E eu vou colocar um pouquinho isso aí, que é o seguinte... Por mais, por mais, entendeu, que a gente tenha falado tantas vezes e mostrado, olha, principalmente, eu vou me dirigir agora para aquela juventude, para aquelas pessoas hoje, jovens de hoje, entendeu? Pessoas até de mais idade que não viveram o período da ditadura. Por favor, entendeu? A maior tristeza que eu tenho, Cláudio, é quando eu vejo, às vezes, pego o jornal, olho ali uma enquete, uma pesquisa, e vejo que tanto por cento era a favor de voltar a um regime de ditadura. Uma confusão. São pessoas que, por favor, não sabem, entendeu? Ou não conhecem bem, ou também se aproveitaram daquele período. Também tem isso, também tem isso. Mas veja bem o seguinte, não pode, entendeu? Um regime que não te dá liberdade nenhuma, um regime que tem o poder, essa é a verdade. Porque dentro da cadeia, tanto delegados aqui que vieram do Rio e São Paulo, que eram militares, Malhães, Cabral, tantos outros, como o próprio delegado aqui, o Selly, que também se incorporou com eles, eles tinham, entendeu, o brasão, entendeu, da caveira, e eles diziam claramente, nós temos o poder, o Estado nos deu o poder de torturar e matar. Torturar e matar. E faltou prender eles, né? Se nós queremos, nós matamos vocês. Faltou informar. Quando eu fui sair aqui do Brasil em troca do embaixador, foi claro o recado, foi claríssimo o recado, inclusive de pessoas que estão vivas, como tem pessoas militares, que hoje não estão mais na ativa, que, por exemplo, Atila Rocheste, que me disse, olha, se vocês, um dia nós pegar vocês, nós vamos matá-los. E mais, vocês têm família aqui dentro. Hoje vocês vão sair, mas vocês têm família. Meu Deus do céu. Então, é o seguinte, como é que pode querer um governo desse? Claro que a situação brasileira hoje está ruim, claro que sim, está caótica, claro que sim, mas ainda nós temos que buscar, entendeu, alternativas e brigar para que nós tenhamos aquilo que é de mais precioso na vida, que é a nossa liberdade. A comissão, na verdade, não tinha essas informações do Geisel, por exemplo, que a CIA tinha, que sabia, que mandava matar e sabia. Olha aqui, na época do Tando Costa e Silva, que depois faleceu, do Médici, que foi o Garraça Azul, foi um dos mais duros ditadores, depois do Geisel, agora precisou que a CIA, documentos, entendeu, norte-americanos, da inteligência americana, viesse colocar para as pessoas, ah, mas veja, a CIA colocando. Nós já falávamos isso desde o início, por quê? Porque nós estávamos lá, eles tinham, olha, é impressionante, você estava preso, ninguém sabia que você estava preso no início, eles faziam o que queriam contigo, o que queriam, entendeu, o que queriam, choque elétrico, tudo. As instituições não funcionavam, me perdoem, as instituições não funcionavam, funcionavam, o executivo, e no executivo eram as Forças Armadas. E veja bem, eu sou um defensor das instituições, inclusive das Forças Armadas. Sim, sim. Porque prestou um serviço relevante para o país. É bom separar isso. Isso e tal, vamos separar. Vamos separar isso. Agora, que determinados períodos da história, entendeu, as pessoas que estavam dentro das instituições. Daquele momento. Cometeram atrocidades, cometeram. Então, vamos deixar bem claro, eu sou um defensor das instituições, mas sou crítico daquele período. Tá certo. E naquele período, inclusive, na França, nós tínhamos lá um herói da Segunda Guerra Mundial, que saiu, mas depois voltou. Como é que foi isso ali, professor? É, o general de Gaulle representava uma figura muito ambígua, que reflete um pouco a ambiguidade do período. Ele foi um modernizador, por um lado. Há de se ver que, se a quantidade de estudantes que se envolveram nos movimentos foi tão expressiva, isso se deveu, em parte, à expansão do próprio sistema universitário francês naquela época. Ah, sim. Foi um movimento que não era restrito à França, vários outros países passaram por isso. O próprio de Gaulle estimulou profundamente a entrada dessa sociedade de consumo na França, etc. O capitalismo seria, né? É, sim, 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 sim. O capitalismo americano, digamos assim, né? O conforto, sociedade de massa, de indústria cultural. Ao mesmo tempo em que ele representava uma França antiga, de uma certa maneira. A França que passou pela Segunda Guerra Mundial pela ocupação, pela liberação, pela resistência e pela depuração, que é outro momento duro da história, o momento que os franceses acertam as contas com os que colaboraram com os nazistas. Então, ele passou, representa tudo isso. Uma narrativa sacrificial, de sacrifício individual em nome da pátria, etc. A grande narrativa nacional, né? Como se diz lá. E, ao mesmo tempo, é uma figura de autoridade, porque ele é um militar. Sim. Que chega ao poder em 58 com uma estratégia que se poderia dizer golpista, né? Bom, é uma discussão histórica sobre isso. Então, ele representa esse grande pai. Só que não dá para comparar isso com o que se viveu em outras regiões no período, porque a França é um regime democrático, basicamente. Ah, é diferente. Tem que se deixar isso. Totalmente diferente. Em que, se isso vai se ler, as cartas, os testemunhos do período, todos os atores queriam evitar uma saída sangrenta. Houve mortos, mas muito acidentados e isolados, não por tamanho da revolta que era. E foi outra situação totalmente diferente, por exemplo, na Tchecoslováquia, que era uma ditadura sanguinária, comunista, estalinista, etc. E houve um movimento de tentar romper com isso. Então, quando se fala que o 68 foi um movimento internacional, isso é verdadeiro e falso ao mesmo tempo, porque as situações eram muito diferentes. Não dá para comparar a França democrática com os Estados Unidos, com o regime de separação, de segregação racial, com o comunismo, um regime totalitário, etc., com o México. O México teve, antes da Olimpíada, um massacre de estudantes. Agora, eu tenho ainda um minuto, porque ali eu estou vendo que tem intervalo. Eu tenho que chamar o intervalo, eu tenho que chamar o intervalo. Eu vou ter que chamar o intervalinho, mas a gente vai tomar guarda aqui para o início do próximo bloco, então. Porque agora a gente vai a um rápido intervalinho, mas são dois minutinhos. Não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Debate TVE, que hoje revisita maio de 1968. Conosco, o ex-presidente do Tribunal de Justiça Militar, exilado político, João Carlos Bona Garcia, e também o professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutor em Literatura, Rodrigo de Lemos. Bom, no bloco anterior, Bona Garcia, queria um minutinho, agora tem bem mais que um minutinho, por favor. Não, 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 só para a questão da França. Porque, veja bem, eu devo muito aos franceses, né? É um país que me acolheu também, porque eu tinha... Eu estava exilado na Argélia, aí saí da Argélia, porque eu queria participar politicamente, estava formando na França o Comitê Brasileiro pela Anistia, ao qual eu fui presidente há algum tempo. Então, a vontade era de retomar, retomar a luta política, retomar, entender os estudos. A Célia, minha companheira, também queria estudar, enfim, nós queríamos ir para lá. E para lá ou para a Suécia, não sabíamos bem aonde bem. Mas, enfim, eu entrei lá com documentação falsa, porque eu tinha um documento de viagem argelino, mas, para quem não sabe, é uma caderneta que você, como é do erro, não abria. Ela não abre assim, ela abre ao contrário. Ao contrário. Tudo escrito em árabe e ninguém vai me dar visto para entrar em lugar nenhum. Em lugar nenhum, muito menos na França. Então, eu entrei na França, fui muito bem recebido, fui muito bem acolhido, fui exilado, entendeu, lá da Acnour, na França, e trabalhei, me formei lá. Ficaste em Paris mesmo. Fiquei em Paris, então, sim, mas fui morar numa comuna que era, tinha um prefeito, Mer, que era comunista, e eu fui militante do Partido Comunista na França. Então, eu pude discutir bastante com os franceses, com a classe operária da França, com a situação, enfim, não é tudo. E a França realmente foi um país na história fantástico, teve uma história maravilhosa, mas, do período que nós estávamos lá e hoje e tal, a França tem uma classe média muito forte e que defende com unhas e dentes aquilo que ela conquistou. Entendeu? O espaço que ela tem, a quantidade, vamos dizer assim, de bem-estar social que ela tem, os bens materiais, enfim, mas ela defende aquilo com unhas e dentes. Então, por exemplo, se você pegasse na França, fosse discutir com a classe operária francesa, a questão do imigrante, por exemplo, eles são extremamente conservadores. Entendeu? É um mito dizer a França, o país... Não, é a mesma coisa dizer o país luz, o país luz para turista que vai lá, porque o francês trabalha de montão, ele vai para casa cansado... O operário lá não tem essa que nem os outros operários, esquerda e tal, liberado... Chega em casa à noite, vai trabalhar, sai de madrugada e vai trabalhar... Trabalha deles. Trabalha o deles, entendeu? Mas eles são muito conservadores. Essa classe, talvez, Rodrigo, seja um pouco disso, entendeu? Essa saída, porque o mais de 68 acabou depois também terminando. Eu tive contato com vários líderes naquela época, mas depois todos já se ajeitaram, vamos dizer assim, dentro do esquema, que é aquela tal história, um pouquinho como é na Suíça. Desde que não mexa no meu queijo, está tudo bem. Então, tem isso na França. Eu devo muito, sou fã número um, assim como eu sou do Chile, da Argélia, todos que me acolheram, eu sou devedor, entendeu? Eu reconheço e agradeço, mas eles têm problemas também. Sim. Sem dúvida nenhuma. Era só isso que você repara para colocar na questão da... Eu acho que essa questão, por exemplo, citaste dos imigrantes, por exemplo, hoje é o grande divisor de águas lá, quanto à questão política, né? E que parece voltar um pouco sobre algumas conquistas, assim, de mentalidade mais de 68, que era uma espécie de universalismo, né? A imigração massiva, que começa na metade dos anos 70 na França, tem gerado, acho que todo mundo está mais ou menos consciente disso, uma reação política forte de tentativa de barrar esse movimento de imigração de massa, que vem na esteira exatamente de 68, mais ou menos nos meados dos anos 70 e 74, 75, o Vavaríjo de Giscardes, né? Mas, Rodrigo, é o preço que eles estão pagando. Por quê? Veja bem, eu fui morar, eu estive na Argélia a primeira vez em 71, depois estive morando, morei um ano na Argélia, e lá tu sentia, entendeu? A tristeza, aquele rancor, aquela mágoa do argelino, porque a França dominou a Argélia por mais de 100 anos. Quer dizer, o argelino lá... A França é um colonizador. É um colonizador. É um colonizador. Eles, entendeu? Tem nisso, a história. O argelino tinha ruas em Algê que ele não podia passar, entendeu? Ele não podia passar. O máximo que ele chegava era motorista, entendeu? Senão era serviçal. Então, é evidente que depois houve uma leva, o preço que eles pagam, entendeu? De argelinos que estabeleceram na França e que mantiveram a cultura deles, que é muito forte, muito forte. Não é ocidental, é uma cultura árabe, é extremamente pesada, extremamente forte, policialisca em termos de seguir, entendeu? Eu, o Coran, como é, os muçulmanos, e que é o preço que estão pagando. Mas eu acho que isso é interessante para discutir essa questão do legado 68 para hoje, pelo menos não o legado das grupúsculas marxistas-leninistas, porque isso acabou mais ou menos na metade dos anos 70, porque eles eram maoístas, na sua maioria, e quando se descobriu o que era o regime maoísta, foi desmoralizado totalmente, porque era uma reação por si só, o maoísmo na França, aos crimes do estalinismo. Eles achavam que era uma forma de comunismo mais existencial, mais libertário, etc., e depois se viu que não era nada disso. O que realmente vai vigorar com maior força é essa corrente libertária, cultural libertária, digamos assim, que vai se tornar a opinião normal no Ocidente. Se a gente pega a Peel Research, por exemplo, que ela faz aquelas surveys internacionais, direitos de homossexuais, direito das mulheres, contracepção, quais são as regiões que realmente essas opiniões são majoritárias? Europa, ocidental, não oriental, América do Norte, Austrália, e partes da América Latina, com nuances. Mas os lugares em que o 68 cultural libertário é o que veio depois, ecoa. Agora, se a gente pega os árabes ou os africanos, muitos têm a ideia de que essa civilização é decadente. É, é o contrário. Então, digamos, a luta antiimperialista de 68 e a luta libertária ou sexual de 68 hoje se encontram numa encruzilhada, porque muitos daqueles em nome de que isso lutaram não validam necessariamente a nossa ética de família, de sexo, etc. Então, isso está aparecendo na França. Hoje, quando se tem, por exemplo, praias em que mulheres vão de burquini. Burquini? Burquini. Burquini é o biquíni com burca. Com burca. Maiô com burca. Isso é uma coisa que na França é extremamente polêmico, porque, por um lado, se tem um choque de valores, né? É, exatamente. Ficamos vendo junto. O que é que me perguntaram na produção aqui? Qual foi a dúvida aí da... O pessoal perguntando o que é que fica de fora pegando sol no burquini. Nada. 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 Não fica nada. Nada, nada. São como as roupas do início do século XX pra praia. Exatamente. Basicamente. Como eu tinha lá no início. Tá pondo na cabeça. Não, e a gente tem também os atentados, né? A França vive um momento de pânico. Sim, eu gostaria de falar dos atentados, porque é importante. Eu estava na França em 2015, quando houve o Chalibdô, que foi do lado da minha casa. Terrível. E os dois lugares que eles atingiram foram dois lugares da geração 68. Chalibdô, que foi fundado em 69, se não me engano, e o Bataclan, logo depois, meses depois, que era um cinema que foi transformado em casa de rock. Ou seja... Ou seja, aquela contravenção. Em 70. Em 70. Em 70, em 70 também. Casa de rock. Hoje em dia é careta. Não, não, sim, mas representa essa... Só para descontrair. A questão das praias na Argélia. Em 71, nós estivemos lá, a gente tinha uma reunião lá com o Miguel Arraes, e com mais vezes o embaixador, Argelino, que esteve no Brasil antes. Estava o Mário Japa, o Ladislau Dauber, que hoje é professor da USP lá, e eu. E nós estávamos caminhando, era um dia muito quente, porque no verão tem o vento siroco que vem do deserto, é muito calor. E nós estávamos caminhando na praia e não tinha ninguém na praia. E nós resolvemos, então, tirar a roupa, deixar umas pedras ali, e tomar um banho de mar. Ai, meu Deus. E ficamos só de cueca e entramos no mar. Rapaz, quando nós voltamos, tinham nos roubado toda a roupa. Nós ficamos de cueca. E aí, boa, né, Garcia? Preso, todo mundo preso. Estou preso. O Arraes foi lá nos tirar. Todo mundo preso. Então, aí, qual é o drama? Tentado ao pudor. Qual é o drama? Eu tinha um documentinho de viagem chilena, que eu estava exilado no Chile. Que aventura. E aí, fiquei sem nada. Aí, bati na embaixada chilena. E era um companheiro, Partido Socialista, e tal. E eu expliquei o meu drama. Olha, eu estou exilado no Chile, estou aqui, roubaram meus documentos, tal. E ele ficou meio assim, poxa, o bom deve ter dado documento para um outro aí. Então, assim, eu fiquei sem nada. Aí, eu fui para o deserto, já que tinha que esperar. Esperar mesmo um tempo ali para conseguir um outro documento, né? Eu fui para o deserto do Saara, ficamos lá viajando. Foi uma experiência fantástica, brilhante, entendeu? Enriquecedor. E até eu conseguir um passaporte, eu me lembro bem, era equatoriano, para poder voltar, entendeu? Para o Chile. Então, era complicado. Não tinha o hábito, assim. E mais, como eles saíram, fizeram a revolução. Que, na realidade, em termos militares, eles não ganharam. Foi politicamente que ganharam. Mas era rígido. Eles tinham que buscar forças dentro, entendeu? Do mundo árabe, dentro da tradição, dentro da cultura árabe, para formar um novo país. Para ter identidade argilina. Porque antes era subjugado pela França durante uma montanha de tempo. Então, era muito difícil. O caso aí de Zabur, que eu me lembro, que às vezes eu ia no restaurante com a Célia, entendeu? E todo mundo ficava em pânico, uma mulher entrando no restaurante. Era algo, assim, absurdo. Entendeu? Hoje em dia, nós temos uma aqui do lado, nossa apresentadora, tranquilamente, lindíssima e não tem problema nenhum. É verdade. Pode andar onde quiser. Quando requisito, concordo plenamente. Então, é o seguinte, era muito difícil. Muito difícil. Então, imagina, eu não me causo nenhuma espécie, nenhum espanto de usar uma burca, entendeu? Na praia. Como é que é? Burkini. 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 Vou anotar isso aqui. Burkini. Mas falava antes, professor Rodrigo, dos atentados, do lado de onde você estava lá? É, sim, sim. Eu, em janeiro, tinha chegado 5 de janeiro, os atentados foram no dia 7. E no dia 5 de janeiro, perdão, no dia 7 de janeiro, eu tinha escrito para almoçar, simplesmente. Daí, Paris, né? Tem restaurante de tudo que é tipo. Tinha um restaurante lá, romeno. Não, da Transilvânia, comida da Transilvânia. Tem comida típica na Transilvânia. Eu estava ali, jantando lá, almoçando lá de casa. Abri o iPad, veio uma mensagem da minha mãe, dizendo... Apavorada. Está bem? Eu notei que tinha muito carro de polícia, etc, etc. Aí, eu perguntei para a moça que atendia, bom, e aí? O que está acontecendo? Ah, foi no Xalib do 300 metros daqui. Então, e daí depois, o apartamento que eu estava era no Boulevard Voltaire, onde passou a mobilização do 11 de janeiro, que foi aquela grande manifestação, 5 milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas na França inteira, passaram na frente ali. Então, deu para acompanhar. Sim. E deu para acompanhar um pouco da clivagem que tem na França, da fratura que tem na França. Porque eu via cartazes de pessoas dizendo, apoiando os muçulmanos, mas os muçulmanos não estavam lá. Entende? Ah, interessante. Dando... Interessante o aval ali. É, pressando solidariedade. Sim. Ou seja, essa onda de migração e o multiculturalismo que veio depois, acabaram por cavar, digamos, temos fossos, valas, assim, entre as diferentes comunidades na França, que exploram essa diferença de classe que tem, né? Entre a classe média, mentalidade do operariado, mentalidade dos novos, novos que chegam, né? Então, realmente é uma sociedade que hoje está muito conflagrada e muito disso vem do... não querendo acusar o legado de 68, mas passa por certas ideias, certas noções que foram herdadas dali, né? O enfraquecimento do sentido de nação, por exemplo, que hoje em dia toda a manifestação essa de 2011 era em torno da ideia de nação. Era o retorno à ideia de nação como uma coisa que una novamente essas comunidades que foram muito separadas, tanto por uma questão numérica, de chegada mesmo de imigrantes, quanto por um pouco uma questão ideológica também de a adoção de uma ideologia multiculturalista, né? Que isola as comunidades, cria coxas de retalhos de comunidades assim que não se conversam. E que é isso que a gente está vendo hoje. Pois é. E hoje, a gente tem cerca de 10 minutos de programa. Eu queria terminar, então, perguntando para vocês hoje, no Brasil, o que que ficou daquela época, né? 50 anos, a gente está completando agora em maio, estamos completando agora. O que que ficou? A gente teve daí o final logo em seguida da ditadura militar, a gente tem um mundo hoje com os atentados ali na própria França, ali nos lugares, né? Uma casa de rock. A gente tem aqui no Brasil, já passamos, um operário chegou ao poder, uma mulher chegou ao poder. Hoje nós temos aí partidos, não se sabe mais se a esquerda é a direita, se a direita é a esquerda. O que que ficou, Boana Garcia, para hoje, para o jovem de hoje, para a geração, não sei se é Y, X, Z e tal, mas não importa. Como é que o Brasil hoje, temos eleições, temos aí um pré-candidato à presidência da República que diz que tem que voltar àquela situação toda, que apoia, abertamente. O que que a gente pode esperar hoje do Brasil? Olha, hoje está um, está muito confuso, mas também o seguinte, não dá para jogar tudo fora, não dá para chegar agora e achar que tudo é um caos, entendeu, que tem que voltar, entendeu, ao regime de antes, porque isso aí é fugir o problema, é você escapar de uma situação que é real, entendeu, não dá. Não dá também, olha, eu sinto, mas por favor, votar em branco é abrir mão do seu direito de cidadania. Concordo totalmente, é fugir, é fugir. Quer dizer, é se esconder e deixar um outro decidir por você. É fugir, é fugir. Vota em branco, mas alguém vai ser eleito. Não foge. Entendeu, então não adianta, tem que, dos que estão aí, escolha o que achar que é melhor. Agora, o que tem que também... E assuma as consequências. E assuma as consequências. Agora, tem que achar o seguinte, não é de tudo o caos, não. Não. Eu acho que a operação que veio, o Lava Jato, tudo que está ocorrendo, é graças à liberdade nesse país, vamos ser bem claros. É graças à liberdade de imprensa, é graças à democracia, porque antes ocorria problemas e ninguém sabia. E quem fosse querer meter a mão ou querer olhar, matavam. Então, é o seguinte, graças à democracia e à liberdade, é que existe hoje a operação, tipo na Itália, o Mãos Limpas, existe aqui a operação Lava Jato. Então, o judiciário está fazendo a sua parte, bem ou mal, com críticas e tal, mas está fazendo a sua parte. Eu acho que todos os poderes devem fazer a sua. Agora, tem uma confusão que vamos... Vou tentar e vou me aventurar a entrar nesse debate, sei que vou apanhar muito, mas tem uma confusão que é o seguinte, achar que um líder sindical, que hoje todo mundo diz que é o caso do Lula, que é de esquerda e tal. Primeiro lugar, o Lula nunca foi comunista, vamos deixar isso bem claro. O Lula foi e é, foi um sindicalista brasileiro de resultados, um sindicalista tipo americano de resultado, e que incorporou no PT vários companheiros que vieram daquele movimento, daquela época, com o programa de se estabelecer, entendeu, no governo por algum tempo, por muito tempo. Não deu certo, entendeu? Não deu certo. Por exemplo, o que eu penso? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter alternância no poder. Sim. Tem que haver mudança. Isso é democrático. Segundo, tem que se lutar, tem que se preservar as liberdades democráticas e a democracia. Terceiro, tem que lutar para que esse país consiga uma justiça social. Ele até é muito desigual. Por quê? Ele é desigual, porque não adianta você, entendeu, Bolsa Família é importante, claro, a pessoa não tem o que comer e vai ganhar um dinheirinho, mas é a solução? Não, não é a solução. O cara que, em um país onde um sujeito para com uma Mercedes de 200 mil reais, do lado de um sujeito que não tem o que comer, dá problema. Eu tenho uma certa preocupação com a situação brasileira, porque durante os anos, fim dos anos 80 até agora, parecia que nós estávamos nos encaminhando para os mesmos tipos de liberdades civis, pessoais... 88, Constituição e tal. Que vigoram no centro do Ocidente, digamos assim. Diretas já, aquela coisa toda. E nos últimos três, quatro anos, nós temos visto, na verdade, uma deterioração de várias instâncias, política, econômica e uma crise de violência urbana que é endêmica e é hipota mesmo em cheque certas convicções civilizacionais que nós temos. Frente a isso, a população que sofre esses três, essas três crises, tende a achar que o conjunto de tudo isso que foi feito é o culpado pela... É o culpado, não valeu. Exatamente, não valeu. Então, existe hoje um, acho que existe hoje um forte movimento, que não é só no Brasil, que atinge outras regiões de tentativa de voltar atrás quanto ao projeto democrático liberal, de liberdades, de direitos liberais, etc., como se tudo isso fosse a mesma coisa. Ah, sim, sim. Ou colar a esquerda no PT, ou seja, a esquerda filosófica é muito mais ampla do que um partido, entendeu, não é, uma filosofia de vida, entendeu, de regime, de sistema, entendeu, político. E eu acho que uma das coisas complicadas na América Latina, no geral, é que mais de 68, digamos assim, foi um momento de esvaziamento, tanto à direita quanto à esquerda na Europa, de ideologias, por exemplo, autoritárias, né? Os regimes militares. Os últimos, os estertores do maoísmo, do trotskismo, etc., né? Na América Latina, infelizmente, por vários motivos, inclusive, a Revolução Cubana, etc., isso tem uma sobrevida, né? E a direita, por causa da herança das ditaduras militares, também tem uma sobrevida, dá uma sobrevida a ideologias autoritárias de direita. Portanto, parece que aqui o projeto libertário está em déficit. Está em déficit. Tanto de um lado como do outro. O governo está mal, está muito ruim, né? Vamos dizer assim, o governo general está muito ruim, entendeu? Não dá, entendeu? Pode se esforçar na área econômica e tal, mas não está conseguindo, entendeu? Ele vai o seguinte, terminar o mandato. E eu acho que tem que terminar o mandato. Não tem outra solução agora, querer, entendeu, mexer. Tem que terminar o mandato. Agora, o que tem de importante é que as pessoas têm que aproveitar agora a eleição que tem, entendeu, que vem aí para deputados, entendeu, governadores e presidentes da República. Para usar como um instrumento de que se esteja feito participar e usar como instrumento de... Mais do que quem é candidato, pelo conjunto que tem, está difícil, mas deve ter alguém aí dentro disso aí que, né, centro. Eu acho que a tendência aqui no Brasil não vai ser de extremos dessa vez. Não vai ser... Polarizações. Não, não, eu acho que ela tende a convergir para o centro. Para um equilíbrio. Não que eu tenha essa posição, mas estou dizendo... Te ouçam os deuses. Não, 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 não. Quanto tempo a gente tem de programa ainda? Não é a minha posição, mas estou dizendo... É porque eu continuo ainda, pensando da forma que eu pensava e tal. Acho que tem que ter um país melhor, um país onde o povo seja um protagonista. Pois é, o povo, ah, isso é interessante. Mas eu temo uma saída no Brasil, que é o que tem se chamado, na literatura de ciência política, etc., de democratura. Democratura. Democratura, que são os regimes do leste, da Rússia, popular Venezuela, é uma mistura. Uma mistura é... Tem eleições, mas tem um chefe forte que começa a perverter as regras do sistema e de dentro mesmo começa a misturar os poderes, entende? E eu temo que é algo parecido, como a Turquia vive isso hoje, como uma revolta à globalização. Eu vou te chamar aqui depois, eu vou lembrar disso. Eu espero que eu esteja errado. Mas, olha, vou te chamar aqui depois. A nossa formação é bem diferente. Mas eu tive várias vezes, entendeu, nos países do leste, tive na Rússia, tive em outros lugares, na Turquia, que é um país encantador. Não é incrível? Não, não, não. Fantástico. Não estou falando da cultura, estou falando do sistema político. Istambul, para mim, a cidade mais linda aqui no mundo, mais fantástica do mundo, Istambul. Agora, a formação cultural deles é radicalmente bem diferente da nossa. Ah, isso é verdade mesmo. Eu acho que nós não corremos... É por isso mesmo, né? Tomara. Tomara, tomara. Tomara que o Brasil tenha uma espinha, assim, democrático-liberal, que mantenha, que não nos faça... Eu acho que vai convergir por aí. Tomara. Tomara. Não que seja a minha posição ideológica, mas vai convergir por aí. Tomara. E eu acho que nós temos que lutar para mudar. Para mudar, né? Tem que entender 68 e tal, mas tem que bola para frente. Bola para frente. É isso aí. Um minutinho, professor Rodrigo. Eu creio que muita coisa do que foi pensado em 68, ou na esteira de 68, hoje em dia é o nosso mundo normal, ou pelo menos de uma certa parte da população, etc. E que isso hoje está em questão, por diversos motivos. Eu temo que aquelas regiões que eram garantias de que isso se expandiria, que se manteria, estão hoje em dia abaladas pela emergência de poderes que pensam diferente. Os chineses pensam diferente, os águias pensam diferente, os russos pensam diferente. E eu acho que o futuro desse legado, no que ele tem de bom, porque não tem só bom, é incerto. Eu acho que é incerto, no mundo, não é no Brasil que eu estou pensando, é incerto. Por que que é incerto? Porque a correlação de forças hoje é completamente distinta, totalmente diferente. Mas hoje não existe mais grande classe operária, não tem mais nada. Não, e não tem mais um mundo unipolar, que tem um mundo múltiplo. Isso é fonte de instabilidade. A mão de obra hoje vai ser substituída por máquinas. Então, o seguinte... Faz a diferença, né? Tem que se pensar de uma outra maneira também. Totalmente diferente. Analisar de uma maneira diferente. É isso aí. Tá certo. Muito obrigado pela participação. Infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer aqui o professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, doutor em literatura, Rodrigo de Lemos. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado. E aqui o nosso Bonar Garcia, aqui conhecido da TVE, aqui candidato à apresentação do programa, aqui, porque leu todo o TP ali hoje. Obrigado pela participação, Bonar Garcia. Muito obrigado mesmo. E agradecer sempre a você aí de casa, que nos acompanha aqui no Debate TVE. A gente fica por aqui, mas volta amanhã às sete e meia da noite, ao vivo. Eu te espero. Uma boa noite para você. Até lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti